Oi, gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia em junho. E hoje é dia de Diário da Noiva. Uh! Diário da Noiva misturado com o Ana Responde. Esse vídeo tá muito bom. Eu tô muito feliz em gravar o Diário da Noiva pra vocês. Tô muito feliz com o feedback, né, no Diário da Noiva passado. Eu falei sobre o livro As Pequenas Virtudes do Lar. E muitas de vocês estão comprando o livro, estão lendo também. E eu fiquei muito feliz porque realmente é um livro muito rico. E que vai trazer muitos frutos pra vida de vocês, assim como tá trazendo pra minha. Então tô muito feliz, assim, em ver que vocês realmente estão aproveitando as dicas. Nesse Diário da Noiva, eu vou contar pra vocês algumas outras coisas que a gente começou a fazer por aqui. E vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Eu postei uma caixinha lá e pedi pra vocês mandarem só perguntas relacionadas ao casamento, aos preparativos, enfim. Tem muita pergunta boa. Mas primeiro eu vou contar pra vocês o que a gente já organizou por aqui. E depois a gente parte pras perguntas, tá bom? Ah, esse é o terceiro Diário da Noiva. Se você não assistiu os outros, eu te convido a assistir também assim que você terminar esse. Combinado? Então vamos lá. Eu queria contar pra vocês que eu já fechei que vai cuidar do meu cabelo e da maquiagem no dia do casamento, né? Que vai fazer toda a produção. Quis compartilhar com vocês aqui esse passo. Ainda não vou contar quem são os profissionais porque no dia do casamento eu vou compartilhar tudinho com vocês. Mas eu quis compartilhar esse passo aqui com vocês no Diário da Noiva porque é um passo muito importante que o quanto antes vocês decidirem, melhor. As maquiadoras, né? Cabeleireiros costumam ter a agenda muito cheia. Principalmente se for final de semana, né? E se for uma boa profissional, então aí que tudo fica mais concorrido. Então o quanto antes você agendar, o quanto antes você marcar, melhor. E é sempre bom escolher um profissional que vai te dar uma prévia, né? Que vai deixar você fazer o teste da maquiagem antes pra ver se você vai gostar, se você não vai ter alergia a nenhum produto. Se o resultado vai ficar do jeito que você quer. Porque aí no dia você vai ter certeza que vai sair tudo do jeitinho que você quer. Então fiquem atentos a isso, viu? Fica a dica aí pra vocês. Outra coisa que a gente começou a fazer, né? Eu e o Gabriel. É a reforma no apartamento que a gente vai morar. Já começou a trocar o piso. A gente já fez projeto de banheiro, cozinha, sabe? Armário, esse tipo de coisa. E agora vai começar realmente as mudanças por lá. Eu não vou me estender, não vou dar muitos detalhes aqui. Porque eu tô pretendendo gravar um diário de decoração, um diário da obra, alguma coisa assim. Pra mostrar pra vocês todo o passo a passo, né? Do apartamento. Pra poder dar dicas também pra vocês, né? Mostrar dicas de decoração. Como que a gente vai deixar tudo na nossa cara. O que que a gente vai escolher, enfim. Eu gosto muito desse tipo de vídeo. E eu sei que vocês gostam também. Então eu pretendo fazer. Só não sei quando. Não sei se vai ser por agora. Se eu vou deixar mais pra depois, né? Eu acho que eu vou juntar mais vídeos. Depois fazer mais completão. Acho que eu vou fazer assim. Ao invés de fazer episódios muito picados, sabe? Então, aguardem que depois eu conto tudo pra vocês. Mas sobre isso, uma dica que eu queria dar. É que a gente tá fazendo o seguinte, assim. Eu e o Gabriel. Eu tô cuidando mais da parte do casamento, né? Da cerimônia, da recepção e tudo mais. Então, eu que tô tendo contato com a Érica. Que é a nossa cerimonialista. Que eu contei pra vocês nos diários passados, né? Eu que tô tendo esse contato próximo com ela. Eu e ela tamo marcando as reuniões, né? Assim, com os fornecedores. Tipo, decoração, buffet, esse tipo de coisa. E eu tô tomando frente nesses detalhes. Já o Gabriel tá tomando conta da questão de obra, né? Da reforma do apartamento. Ele tá tendo contato com os pedreiros, com arquiteto e tudo mais. E essa era uma dica que eu queria dar pra vocês, sabe? A gente não deixou sobrecarregar tudo pra um dos dois. Então, a gente tá sabendo equilibrar bem as coisas, né? Cada um tá fazendo a sua parte. E isso tá sendo muito bom. Tá sendo tudo bem tranquilo, sem estresse. Então, aí, pras meninas que tão noivas, né? Pros casais. Vejam aquilo que cada um tem mais habilidade, né? Por exemplo, o Gabriel, ele vai formar engenharia. Então, ele tem muito mais habilidade com obra, com pedreiro, com reforma. Do que eu, né? Eu não tenho muita paciência pra essas coisas. Então, ele que tá pegando frente de tudo. Então, saber dividir as coisas e equilibrar nesse ponto é bem legal. Não tô falando que vocês têm que dividir, tipo, certinho. Tipo, ah, eu vou fazer 20 tarefas e o meu novo vai fazer 20 tarefas. Se eu fizer 21, eu vou tá fazendo mais do que ele. E isso não é certo. Porque eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que cada um tem que ver aquilo que tem mais facilidade. Que tem mais afinidade pra fazer. E faça, sabe? Porque aí, nenhum dos dois vai ficar sofrendo. Cada um vai tá ali de boa nas suas responsabilidades. E fazendo o que tem que ser feito. Mas, assim, claro que no final das contas, a gente tá fazendo tudo junto, né? Sempre que tem que escolher alguma coisa mais importante, tipo, o piso que vai no apartamento. Eu tô indo junto, pra gente poder escolher juntos e ficar tudo do nosso gosto. Quando é alguma outra coisa mais importante também relacionada à recepção, né? E tudo mais do casamento, a gente decide juntos. Mas eu falo mais nas coisas de ter que tá ali, né? Resolvendo, tendo contato, enfim. Bora pras perguntas. Na decoração ou entre os padrinhos vão ter uma cor tema? Provavelmente sim, mas eu ainda não decidi qual será essa cor. Qual vai ser a paleta de cores do casamento. Ainda não decidi. Já escolheu a paleta de cores das madrinhas? Como eu falei, também não, gente. Nem cor de vestida madrinha eu ainda pensei. Preciso pensar nisso. Terá mademoiselle? Não. Terá filhos assim que casar? Gente, eu recebo muito essa pergunta. Só Deus sabe, né? É como eu sempre falo. Não é uma pretensão minha. Mas sim um presente, né? Uma herança de Deus. Então, o que ele quiser, eu quero, né? Desejo tudo o que o bom Deus quiser. Porque ele é bom o tempo todo. Como está a preparação pro enxoval? Já começamos a preparar. Eu vou contar pra vocês nos próximos episódios, provavelmente. Mas se tudo der certo, vai ser muito, muito lindo. E eu tô muito animada pra essa parte. Ana, como combinar o estilo dos dois pra decorar o lar? Eu acho que sempre tem que lembrar que o lar é dos dois, né? É da família. Então, sempre tem que ter compreensão. Algumas coisas você vai ter que ceder. Outras coisas ele vai ter que ceder. Outras coisas vocês vão ter que decidir juntos. Outras coisas, provavelmente, ele vai gostar mais. Outras você vai gostar mais. Enfim. Caso os gostos dos dois sejam muito diferentes. Mas eu e o Gabriel, a gente tem um gosto muito parecido. Então, provavelmente, vai ser mais tranquilo nessa parte. A maioria das coisas que a gente já decidiu até agora, são coisas que nós dois gostamos, assim. Temos o mesmo gosto, sabe? Já sabe como vai usar o cabelo? Então, eu tenho um penteado em mente. Praticamente certeza que vai ser ele. Mas veremos quando fizer o teste, né? Vai que quando faz o teste eu não gosto. Mas eu já tenho um escolhido, assim. Vamos fazer chá de panela? Provavelmente sim, eu tenho vontade. Sempre quando fala em chá de panela, eu fico imaginando que eu quero fazer realmente um chá. Com muito chá mesmo. Um bem chá da tarde. Eu acho que isso é legal. Ou talvez um churrascão também é melhor, né? Veremos. Seu vestido vai ter véu? Sim. Vai fazer penteado preso ou solto? Então, esse penteado que eu tô pensando é preso. Mas como eu falei, veremos. Queria saber se você irá fazer Diário da Reforma também, decoração do seu novo AP. Então, como eu falei, eu tô querendo fazer. Mas eu acho que eu não vou fazer muitos episódios. Acho que eu vou esperar juntar mais coisas, mais cenas. E faço episódios mais enxutos, sabe? Pra realmente mostrar melhor a diferença pra vocês de tudo e todo o processo, enfim. Já contratou o cerimonial? Sim. E eu já falei sobre isso nos episódios anteriores. Pretende fazer alguma mudança para o grande dia no cabelo, né? Mudar a coloração? Não. Eu tô gostando muito da cor do meu cabelo no momento. E até então, não pensei em fazer nada, não. Quais livros vocês têm lido para se prepararem para o matrimônio? No episódio anterior, eu falei sobre o livro As Pequenas Virtudes do Lar. E agora, eu vou começar o Evangelho no Lar, que é do mesmo autor das Pequenas Virtudes do Lar. Eu tô muito ansiosa pra começar esse livro, porque eu gostei muito do autor. Eu imagino que eu vou gostar muito desse também, mas eu posso falar mais sobre ele nos próximos episódios. Assim que eu terminar de ler. Eu recebi várias perguntas desse tipo. Você sempre soube que era ele? Ou já tiveram algumas dúvidas? Como você soube que ele era o homem da sua vida? Em que momento você descobriu que ele era o seu amor? E, enfim, várias perguntas nesse sentido. E se eu sempre soube que era ele? Eu nunca tive muito esse fetiche de, tipo assim, ai, é ele? Não é ele? É? É? Não é? Nunca fui muito assim, não, sabe? Não existe uma pessoa predestinada pra gente, não existe alma gêmea, né? Isso não existe. Mas existe a nossa história de vida e a providência de Deus sobre ela. E com o tempo, eu fui percebendo o quanto Deus foi cuidando de tudo, né? O quanto a providência dele sempre foi nos tocando. E muitas coisas dependem de nós, né? Muitas atitudes dependem de nós, das nossas escolhas. A gente sempre fica esperando que venha um sinal de Deus, alguma coisa assim. Mas acontece que muitas coisas dependem da nossa atitude, da nossa escolha mesmo, sabe? E a partir da nossa escolha, Deus vai cuidando de tudo, vai abençoando os nossos planos e vai sendo providente mesmo, né? Então, mais ou menos do ano passado pra cá, a gente começou a refletir mais sobre isso, né? A gente começou a pensar em casamento, se realmente poderia dar certo. Conversando muito, pensando friamente, com maturidade mesmo, com sinceridade. E rezando, a gente percebeu que tinha tudo pra dar certo, sabe? Que era isso mesmo que a gente queria. Que essa era, de fato, a nossa vontade e o nosso desejo. Então, como eu soube que ele era o meu amor, né? Que ele era a pessoa que eu queria me casar. Foi quando eu comecei a pensar friamente se eu não me casasse com ele, entendeu? Porque a gente chegou num momento de ter conversas do tipo... Agora, ou a gente vai, né? Ou a gente toma essa decisão, né? De noivar, vamos pro próximo passo ou racha, né? Ou a gente termina e vamos decidir, né? Tudo por aqui. Ou vai ou racha. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso, eu descobri que ele realmente era o meu amor. O apartamento vai ficar pronto antes do casamento? Sim. Seu vestido, você pensa em algo clássico? Sim. Pensa em fazer algo simples? Acha a sua cara? Provavelmente, sim. Quantos anos tem você e o Gabriel? Lindos, amo vocês. Beijo, obrigada pelo carinho. Eu tenho 21 e ele tem 25. Você mesma vai fazer seu cabelo e maquiagem? Não. Você se preocupa um pouco de como sua rotina vai mudar depois do casamento ou está tranquila? Não, não me preocupo. Tô super tranquila. Ana, você pretende alisar, escovar o cabelo para o dia? Não. Quando o Gabriel fez o pedido, você já imaginava ou pensou que demoraria mais? Muita gente perguntou isso também, né? Se eu já sabia, se eu já tava esperando. Tinha uma noção de quando seria, assim. Tipo, a gente tinha uma margem de tempo. Mas eu me surpreendi. Eu confesso que eu me surpreendi. Eu não imaginei que seria naquele dia. Já pensou na lembrancinha dos padrinhos? Estou amando seus vídeos. Ainda não. Ainda nem decidimos os padrinhos direito, assim. Não tá certinho, ainda não. Qual o seu maior medo com relação ao matrimônio? Eu também recebi muitas perguntas desse tipo, né? Perguntando se eu tinha medo, se eu tinha alguma insegurança e tal. Quando eu paro pra pensar, não me vem nenhum medo, sabe? Nada que me deixa realmente, assim, com medo. Receosa, temerosa. Eu tô muito, muito tranquila e muito feliz. Com o coração leve, com o coração em paz. Mas, assim, se for pra pensar em alguma coisa que eu tenho medo. E eu tenho refletido muito sobre isso. É que eu tenho medo de não conseguir exercer a virtude da magnanimidade. Então, é uma virtude que eu quero tentar ser fiel. E pra quem nunca ouviu falar sobre essa virtude, tem um nome até complicado. Que é o seguinte. O magnânimo, ou seja, uma pessoa que tem alma grande, propõe-se ideais altos. E não se encolhe perante aos obstáculos, às críticas ou aos desprezos. Quando é necessário enfrentá-los por uma causa elevada. Então, no casamento, eu quero ser corajosa, sabe? Eu quero ter uma alma grande. Não quero me encolher, ficar com medo, diante das dificuldades e dos obstáculos. Porque eu sei que eles virão. Mas eu quero enfrentar eles por essa causa elevada que é o matrimônio. A pessoa magnânima não se deixa intimidar de forma alguma pelas murmurações. Importa-lhe muito mais a verdade do que as opiniões, frequentemente falsas e parciais. Não podemos ser almas pequenas e de ânimo encolhido. Magnanimidade significa ânimo grande, alma ampla, onde cabem muitos. É a força que nos move a sair de nós mesmos. Afim de nos prepararmos para empreender obras valiosas em benefício de todos. No homem magnânimo, não se alberga a mesquinhez. Não se interpõe a sovinice, nem o cálculo egoísta, nem a trapaça interesseira. O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena. Por isso, é capaz de entregar a si mesmo. Não se conforma apenas com dar e dar a si mesmo. E assim consegue entender qual é a maior prova da magnanimidade. Dar-se a Deus. Então, eu nunca quero me esquecer disso, né? De que o matrimônio, o casamento, é uma via para que a gente se encontre com o amor de Deus também, né? Então, a gente tem que estar pronto para se doar. Enfrentar os obstáculos, as dificuldades, tudo que der e vier. A gente tem que ter alma grande, né? O coração grande para receber tudo aquilo que Deus for dar. Tudo aquilo que Deus for colocando no nosso caminho, na nossa vida, na nossa família. E sempre se doar para os outros, para a sua família. Lembrando que a gente ama a Deus no outro, né? Então, a vida em família nos faz amar a Deus. Então, se tem um medo que eu tenho, né? Se for para falar de um medo. É de me esquecer dessa virtude tão linda e tão importante no casamento. Que é a virtude da magnanimidade. Então, que a gente possa refletir mais sobre isso. Me contem aqui nos comentários também o que vocês refletiram a partir desse diário de hoje. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!